Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E surtei, né gente? Eu tô surtando porque a Natura tá com muita promoção, gente Tá bombando de promoções lá no meu espaço digital, que está uma loucura, gente E eu tô o quê? Surtada, toda hora eu tô comprando Toda hora eu tô comprando, fazendo backup, porque tá uma loucura Tá gritaria e confusão Vou deixar aqui abaixo, tanto fixado nos comentários, quando a decisão do vídeo O link clicável no meu espaço digital e os cupons ativos do momento pra vocês aproveitarem Porque tem muita coisa barata por lá E vou mostrar agora as minhas compritas, né gente? Porque, né, a gente não é de ferro, a gente quer aproveitar tudo, né? Depois a gente tem que lute, né, o cartão de crédito, tá? Peguei o Una Infinito Mais um, né gente? Mais um, amo, amo, vou aproveitar antes que eles acabem, gente Tem que aproveitar, tem que aproveitar Comprei também o novo lançamento aqui da linha Cronos Que é o Balmy Redutor de Rugas para Olhos Com engar e retinol L, contorno dos olhos Tá? Então, adquiri aqui o meu Estava enlouquecida já pra pegar e não vi a hora de chegar A louca, né, das promoções, dos lançamentos Peguei também, gente É, amostras do novo Luna Ousadia Já fiz resenha, tá? De primeiras impressões Que eu não aguentei, gente Eu fiz primeira resenha, depois eu vim aqui Pra fazer depois o vídeo das comprinhas Gente, aproveitem que tem muita promoção lá no meu espaço e tal Gente, eu recebi as amostras Do novo Natura Lumina Esse daqui é brilho e proteção da cor Eu recebi o shampoo e a máscara de blindagem Olha, eu vou até colocar num frasco, gente Porque olha só o tanto de amostra que eu recebi Olha isso aqui Então eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu acho que eu vou comprar uns potinhos E vou colocar o, né, o frasquinho, o shampoo e a máscara Porque olha quanto, gente Acho que vai dar bastante aqui Dá pra aproveitar Porque cada um tem 10ml, gente 10, 20, 30, 60 200ml aqui de shampoo Facinho, gente Tô enlouquecida, ó Vou testar, gente Eu ouvi falar maravilhas Ele vai vir para o ciclo 4, se eu não me engano Isso, ó Para o ciclo 4 Tá, então Vai vir para o ciclo 4 Peguei pó compacto da linha Fácil, tá? Ele vem a caixinha E o refio eu comprei com a caixinha Porque eu não tinha mais a caixinha, né Que eu uso da linha Una E acabei pegando faces aqui Tava mais em conta A minha cor que eu uso, gente Cadê aqui? É o claro 20, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó Ah, vou até mostrar para vocês como faz, ó Pega o estujinho aqui, ó Fazer, quem sabe faz ao vivo, né? A gente abre assim Olha como que é a embalagem, ó Bem interessante, né? E aqui a gente põe o refio Eu sou meio desastrada Espero não quebrar tudo, ó Vem a esponjinha, ó Um refiozinho E aí tem um lugarzinho aqui que você encaixa, ó É isso, a gente encaixa, ó Gente, é bonita a embalagem, ó Vem o espelhinho Nossa, gente, tá uma bagunça aqui Vem o espelhinho A esponjinha Olha, o claro 20 Vamos ver aqui a cor Então o papelzinho aqui Eu não quero Do jeito que eu estrago as coisas, ó Esse tomzinho aqui, ó Bem fininho, tá, gente? Bem fininho mesmo Ó, já desapareceu na minha pele Muito bom Eu sempre uso Pra mim, tanto os pós, né? Corretivo e base É que agora eu não uso mais corretivo e base Eu só uso mais pó Eles ficam mais escuros na minha pele Então eu sempre peço o primeiro número, tá, gente? Eu sempre peço o primeiro número Então é o claro 20 Aí eu peguei Rolon, gente Amo Rolon Peguei dois de macadâmia E dois Amora vermelha e jabuticaba Tá? Então eu peguei dois dele Ah, não Esse aqui eu pensei que eu tinha pego uma coisa Mas não peguei E aí eu fiz o pedido, gente Aí eu consegui misturar Com algumas coisas da Avon Tinha alguns itens Que tava na mesma No mesmo que dava pra fazer O mesmo pedido da Natura, tá? Então eu peguei De story que as minhas estavam acabando Duas máscaras volume A Super Shock volume max Gente, eu amo Essas máscaras da Avon, gente Eu sou simplesmente Apaixonada Então eu acabei pegando Essas duas máscaras Que tava Porque assim Por enquanto, gente No consultoria Pra quem não sabe, né? A Natura comprou a Avon E no consultoria Na parte de consultoria Você tem que fazer separado, né? Pedido da Natura é um Pedido da Avon é outro Mas tem alguns produtos da Avon Que estão disponíveis Para fazer o pedido da Natura Então aproveitei e peguei Tá, gente? Mas ainda tem mais coisa aqui Da Natura Que eu peguei Os lançamentos Que é o batom labial cristal Eu peguei na cor pink E peguei na cor rosê Vamos testar as cores aqui Com vocês Falaram que tem muito brilho Olha o pink, gente Olha esse brilho Vocês estão Captando esse brilho Será que vai ser tudo Nesse brilho também aqui? Nó Gente Chocada Misericórdia Olha isso aqui Não, não tô acreditando nesse brilho Vou pegar todas as cores Olha isso aqui Olha Tô chocada Vamos ver o rosê Olha, ele é meio furta-cor, gente Ele parece que Ele é um pink Ele fica meio arroxia Gente, coisa louca Coisa Gente Nossa Coisa louca, gente Coisa louca Vamos ver o rosê O rosê também tem muito brilho Misericórdia Que lindo Nossa É um rosê Ai, um rosa queimado Coisa linda, gente Olha isso aqui Vocês estão captando a beleza dessas cores Olha isso Deixa eu ver se eu ponho mais Tirar um... Olha isso aqui Olha aí Chocada Passada na manteiga, gente Amei 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 Não sei se ele seca Não sei se ele seca, tá, gente Se ele fica seco Mas depois eu faço um videozinho Nos stories Né Aqui pra vocês Não sei Até agora não secou Mas a cor é linda, né, gente Vamos ver se seca Não sei Então é isso, meus amores Essas foram as minhas comprinhas Loucas da Natura Que eu enlouqueci mesmo E conte-me tudo, gente Vocês andam fazendo comprinhas por aí Como estão a vida de vocês Conte-me tudo Não me escondem nada, tá bom? Então é isso Um grande beijo no coraçãozinho de todos vocês Sigam com Deus E até o próximo vídeo Tchau, gente Tchau, gente